Uma das mitzvot de Sukkot é sentar e comer em uma sukkah. Como não são todos que têm a oportunidade de construir em casa ou no prédio, nós fizemos ano passado aqui no Mosaico, nós vamos mostrar para vocês algumas opções de onde vocês podem cumprir essa mitzvah. Sukkot chegou, a festa mais alegre do calendário judaico. E para aquelas pessoas que não podem fazer uma sukkah dentro de casa, o Mosaico separou alguns lugares que oferecem uma sukkah para a gente fazer a mitzvah de comer e sentar na sukkah. Um deles é o Bait, na Rua Baronesa de Tu, 348, que vão ter as rezas na quarta-feira às 17h50, e na quinta-feira de manhã às 9h45, e à noite de novo às 17h50. Além disso, depois de cada reza, o Bait oferece um kiddush com vinho, halá e saladas. E no sábado, depois da reza, teremos um tradicional tchunet na sukkah. A congregação Monte Sinai também tem sua sukkah, e as rezas são na quarta-feira às 17h40, quinta-feira pela manhã às 8h, seguido de reza de novo à noite às 17h40. E a sinagoga Novo Horizonte também está com as suas portas abertas. Na Rua Novo Horizonte 208, quarta-feira às 19h40, quinta-feira com almoço às 13h. E a sinagoga Tiferet Lubavitch, na Rua Alagoa 726, também espera todos na sua sukkah. O sukkah, nós estamos pretendendo, uma vez já feito o sukkah, vem agora quarta-feira à noite, os nossos feriados, que pega três dias, nós vamos ter, então, além da reza, nós estamos convidando todo o pessoal, os membros e gente de fora, para comer na sukkah. Nós mantemos aqueles horários de Shabbat e de Yom Tov. A gente começa às 10h, uma meia hora antes a gente faz um estudo, um grupo de estudo, sempre antes da reza. E depois da defilada das rezas, aqui nós convidamos todo mundo para fazer o Kiddush dentro da sukkah. Em Sukkot, o espaço sukkah também abre suas portas para jovens de 18 a 35 anos da comunidade, com um sushi às 20h, na quarta-feira, na Rua Gabriel dos Santos, 124. O residencial Albert Einstein recebe em sua sukkah as famílias dos residentes. E a sukkah do Hospital Israelita Albert Einstein está aberta a todos. Os serviços religiosos de sukkah da comunidade Beitel serão na quinta, sexta e sábado, a partir das oito da manhã, seguidos de um kiddush na sukkah depois das rezas. E nas duas primeiras noites de Sukkot, o templo israelita brasileiro Or Eliakov convida a todos para um jantar na sukkah. A congregação israelita paulista, a SIP, na Rua Antônio Carlos, 632, na quinta-feira, às 20h, recebe a todos para o encontro Caminhos de Mudanças Sociais nas Fontes Judaicas. E na terça-feira, dia 24 de setembro, às 20h, terá o Kulá no Basukah, falando sobre o poder das mídias sociais no mundo em transformação. Amém.